Sou doce, dengosa, polida Fiel como um cão, sou capaz de dar minha vida Mas olha, não pise na bola Se pular a cerca eu detono, comigo não rola Sou de me entregar de novo e alma na paixão Mas não tente nunca, engana meu coração Amor pra mim, só vale assim Sem precisar pedir perdão Adoro sua mão atrevida Seu toque, seu simples olhar já me deixa desculpida Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata eu escondo uma louva Quando estou amando eu sou mulher de um homem só Desço do meu sal, faço o que te der prazer Só meu rei, minha lei Você tem que saber Sou mulher de te deixar Se você me trair E arranjar um novo amor só pra me distrair Me balança mas não me destrói Porque chuva o trocado não dói Eu não como na mão de quem briga com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas tem a missão de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver com a rei Não me deixe saber ou será bem melhor pra você Me esquecer Adoro sua mão atrevida Seu toque, seu simples olhar já me deixa desculpida Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata eu escondo uma louva Quando estou amando eu sou mulher de um homem só Desço do meu sal, faço o que te der prazer Mas ó meu rei, a minha lei Você tem que saber Sou mulher de te deixar Se você me trair E arranjar um novo amor só pra me distrair Me balança mas não me destrói Porque chuva o trocado não dói Eu não como na mão de quem briga com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra me dedoarei Não me deixe saber ou será bem melhor pra você Me esquecer Me esquecer E aí